Uma notícia triste que chegou hoje a nossa sociedade francana, Samuel Sintra, a partida dessa feira aí, o craque Edson Ferraciú, um dos grandes nomes do basquetebol brasileiro e também do basquetebol francano, infelizmente nos deixou hoje. O senhor Edson teve uma passagem pelo infantil no Sírio, também jogou pelo Juvenil no Pinheiros e o adulto do time do Pinheiros na década de 59 para 60. Jogou depois, como adulto, inicialmente no Clube dos Bágrines, 62 a 67. De 67 a 70 ele jogou pelo Vasco e em 70 pelo Bahia. Ele conquistou quatro vezes o Campeonato do Interior pelo Franca, foi campeão carioca, campeão baiano com o Bahia, também ajudou a seleção brasileira em jogos importantes, jogos em Portugal, na África e na Argentina. Para quem não conhece, o senhor Edson Ferraciú é pai do Demetrios, ex-ala amador do SESI Franca Basquetebol e atual técnico da equipe do Paulistano. Outro cracaço, é de família, é de Franca, é da gente. O Demetrios que não nasceu em Franca, nasceu em São Paulo, mas a família daqui, mas o Demetrios é praticamente um francano, é porque o pai morava em São Paulo na época, por isso que ele nasceu em São Paulo, mas é um francano que hoje também brilha no basquetebol como técnico, é uma das férias do basquetebol francano e que infelizmente tem a partida do seu pai, o basquetebol fica órfão de um dos grandes nomes da história, uma das lendas vivas que recentemente foi homenageado com o título de cidadão francano na Câmara Municipal de Franca, né Samuel Sintas? Nossos sentimentos.